Música Cerca de 180 venezuelanos não indígenas devem chegar a Manaus no mês que vem. O abrigo do Coroado vai voltar a funcionar e também deve ganhar uma nova estrutura. O espaço foi adaptado e passou por serviços de pintura, reforma elétrica e limpeza. A quadra poliesportiva vai voltar a receber imigrantes venezuelanos. A capacidade é para 200 refugiados que chegam ao Amazonas por meio de um projeto do governo federal e que tem apoio das Nações Unidas. Os venezuelanos que hoje encontram-se abrigados em Boa Vista, lá eles estão recebendo toda a orientação e todo o suporte para a questão documental. E cada município, cada estado está informando qual é o perfil da população que será atendida pelos abrigos do processo de interiorização. Cerca de 180 venezuelanos não indígenas devem chegar a Manaus no próximo mês por meio do governo federal. Eles vão ficar neste abrigo. A estimativa é que o espaço fique pronto até o dia 30 de agosto. A prefeitura de Manaus recebeu recurso do governo federal para um ano de trabalho, quase 2 milhões de reais. Então a gente vai estar trabalhando numa perspectiva de em até 11 meses essas pessoas já terem sido encaminhadas para a questão de emprego, que é a grande demanda dela, para que as demais políticas públicas possam estar atendendo a necessidade deles. A reativação do abrigo foi resultado de um apoio feito entre Prefeitura e Ministério Público Federal. Pois é, por falar em emprego, o número de carteiras de trabalho emitidas para estrangeiros aumentou com a chegada dos venezuelanos. A procura tem sido grande lá na Delegacia do Trabalho e Emprego. Eles estão nas ruas, fazem parte do dia a dia da capital. Alguns vivem na informalidade, outros querem mesmo emprego com carteira assinada. Por isso, bem cedo, eles já estão na fila do Cine. É o caso do haitiano Eugênio, que está há sete anos em Manaus e ainda não conseguiu dinheiro suficiente para trazer a família. Faz tempo, sete anos no Brasil, nunca voltar lá em Haiti. Se a gente conseguir um serviço para fazer, vai juntar um pouco de dinheiro, ver minha família e depois voltar aqui no Brasil. E o número de estrangeiros à procura de emprego aumentou. Para se ter uma ideia, durante todo o ano de 2017, 80 trabalhadores estrangeiros foram em busca de vagas. E no primeiro semestre deste ano, o número já chegou a 89. A chance é mais favorável para quem domina um pouco mais o português e tem capacitação em alguma área profissional. O empregador, ele sempre vai contratar o trabalhador que estiver dentro do perfil que ele está solicitando. E se esses trabalhadores estrangeiros tiverem um bom perfil, eles terão muito mais chance de retornar ou entrar no mercado de trabalho. Mas para que todo esse passo a passo aconteça, é preciso tirar carteira profissional para estrangeiros na sede do Ministério do Trabalho do Amazonas. A validade é de um ano, igual ao do passaporte, e pode ser renovada. O venezuelano Davi tirou a dele, quer ficar raízes na cidade. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego do Amazonas mostram que no primeiro semestre de 2018 foram retiradas 2.226 carteiras de trabalho por estrangeiros. Olha, o número aumentou tanto em relação a 2017 que o Ministério do Trabalho agora está programando algumas sextas-feiras do mês para atender mais estrangeiros do que brasileiros. É, mas o número crescente de emissão das carteiras tem preocupado o superintendente, Gilvan Mota. A gente entende o lado humanitário da coisa, né? Mas essas pessoas que vêm, a grande maioria não tem qualificação profissional. Mas nós não atendemos só os venezuelanos. Os venezuelanos é o problema neste momento. E aparentemente em torno de 6 mil em Manaus. Isso, evidentemente, vai causar mais cedo ou mais tarde um problema no mercado de trabalho amazonense. Tem estrangeiro que conseguiu superar dificuldades como o colombiano Pablo, que está há 6 anos trabalhando neste restaurante. Aqui foi auxiliar de garçom e agora ocupa um cargo de confiança na empresa. É difícil, é difícil se adaptar na nova língua, na nova cultura. O Brasil é uma terra de oportunidades. Manaus é uma terra abençoada. Os amigos do Pablo reconhecem o esforço dele. Aqui ele conseguiu mais que um emprego. Trabalhar com o Pablo está sendo um diferencial. Porque a partir do momento que você pega um estrangeiro, um cara que vem de fora e assume uma liderança de uma equipe, realmente a gente está bem maravilhado de ter o Pablo na nossa equipe. Foi assim que Pablo recomeçou, com o apoio dos brasileiros. E por aqui, os sotaques diferentes não foram barreiras para a construção de uma amizade. Os pagamentos do PIS, PASEP, voltaram a ser feitos hoje. Pessoas de todas as idades que trabalharam com carteira assinada entre 1970 e 1988 têm direito aos recursos até 28 de setembro. Quem tiver cadastro atualizado e conta corrente na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil recebe o depósito automaticamente. E um homem foi preso, suspeito de estelionato. Ele tentava sacar dinheiro em uma agência bancária com documentos falsos. Afonso Araújo Muniz, de 52 anos, foi preso na rua Marciano Armon, no Adrianópolis, zona sul de Manaus. Ele ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe. A poucos metros depois do banco, onde ele tentou sacar 28 mil reais. Ele usava documentos falsos e faria um empréstimo em nome de terceiros. Segundo informações da polícia, o homem já teria feito todo o trâmite do empréstimo em uma outra agência bancária. Mas foi nesta, na avenida Mário Ipiranga, que ele tentou efetuar o saque. Recebemos o contato pela linha direta da gerente do Banco do Brasil, informando que tinha um cidadão suspeito, cujos documentos eles não batiam. Ele já responde a outros processos também por estelionato. Inclusive, no momento da prisão, eu reconheci de uma outra situação que aconteceu alguns anos atrás, Nova Cidade, pelo mesmo crime, a questão do estelionato. Afonso foi autuado por estelionato e uso de documento falso. Em instantes, depósito de peças de carros pega fogo em concessionária da capital. E os IPs florescem e deixam uma das avenidas mais movimentadas de Manaus bem diferente. E a gente volta já. Música 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 Música